Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nosso caixa aqui é forte, na conta mais de bilhões, nós temos carro e moto, e a tia até mansões. Quando nós vamos pro baile, nós gastamos é milhão, comprando bebida cara, só bebida de patrão. Com uísque e big ape, champanhe é só chandona, nós chamamos as novinhas para ir para a mansão. Tendo festa todo dia, curtindo o batidão, na birra da minha piscina, ela desce até o chão. Joga pro pai, joga de verdade, joga prêmio e se lhe, que eu garanto a sacanagem. Joga pro pai, joga de verdade, joga prêmio e se lhe, que eu garanto a sacanagem. Nosso caixa aqui é forte, na conta mais de bilhões, nós temos carro e moto, e a tia até mansões. Quando nós vamos pro baile, nós gastamos é milhão, comprando bebida cara, só bebida de patrão. Com uísque e big ape, champanhe é só chandona, nós chamamos as novinhas para ir para a mansão. Tendo festa todo dia, curtindo o batidão, na birra da minha piscina, ela desce até o chão. Joga pro pai, joga de verdade, joga prêmio e se lhe, que eu garanto a sacanagem. Joga pro pai, joga de verdade, joga prêmio e se lhe, que eu garanto a sacanagem. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Joga pro pai, joga de verdade, joga prêmio e se lhe, que eu garanto a sacanagem. Joga pro pai.